Fala pessoal, aqui é o Pipo com Dark Souls 3 e esse vídeo não é nenhum tipo de guia de como conseguir o troféu de platina de Dark Souls 3, até porque esse é um processo que demoraria muito tempo para explicar, esse vídeo é só um momento em que eu consigo esse troféu, então o último troféu, eu acho que o último troféu para todo mundo basicamente, porque o mais trabalhoso é o Mestre dos Anéis, eu acho que esse é o troféu mais trabalhoso porque você precisa passar por cerca de três ciclos do jogo, você precisa completar dois ciclos e passar por um terceiro ciclo onde você vai encontrar uma série de outros anéis, na maior parte anéis, as versões, nesse terceiro ciclo você vai encontrar as versões mais dois, de vários anéis que você encontrou normalmente no primeiro ciclo seu, lembrando que esses anéis eles vão até onde eu entendi, os anéis normais e mais um, eles vão estar exatamente no mesmo lugar, se você, por exemplo, não tiver coletado nenhum anel e chegar nesse terceiro ciclo do jogo, os anéis ainda vão estar no mesmo lugar e você vai provavelmente ter que fazer basicamente as mesmas coisas, alguns poucos anéis você precisa fazer algumas missões específicas para conseguir, então esses anéis todos eles vão estar basicamente no mesmo lugar até onde eu entendi, então esse aqui é o último anel, então para esse último anel eu precisei derrotar o chefe rei sem nome, NAMELESS KING, eu não me lembro se a tradução é rei sem nome na verdade, mas aí eu consegui então Mestre dos Anéis e depois uma negra que é o troféu de platina, então enfim, como eu disse antes esse daqui não é um guia, nem sequer é um guia de como conseguir o troféu Mestre dos Anéis, mas tem uma série de guias para isso na internet, o que eu usei no caso foi na verdade uma planilha, uma planilha com a localização de todos os anéis e eu fui seguindo essa planilha até esse terceiro ciclo, onde o último anel no meu caso estava aqui porque é o último, não é necessariamente o último chefe mas eu acho que é o chefe, é um chefe opcional de Dark Souls 3, o rei sem nome, e é um dos, um daqueles chefes particularmente difíceis, então justamente por isso eu deixei por último, deixei ele por último justamente por ser um dos mais difíceis, e aqui nesse ponto do vídeo eu estou tentando deixar uma mensagem engraçadinha falando da posição em que o corpo que o corpo em que o último anel estava e o fato de eu ter conseguido a platina pegando esse último anel é uma bobagem, mas eu quis colocar essa mensagem idiota só para celebrar o momento, enfim, é isso aí meu gente, foi só isso mesmo o vídeo, foi só um vídeo para registrar esse momento, então é isso aí, até mais minha gente